No estudo não é palco, você não tem que estar estudando ali e, nossa, tem que sair perfeitinho. O estudo é para você realmente esgotar aquele conceito, várias possibilidades, vários caminhos, para você errar, para você experimentar. Às vezes, o conceito é bom, só que você não gosta. Ah, não gosto de aproximação cromática, não, não gosto de outside. Então, não precisa usar, mas você precisa experimentar para saber, né? De repente, você acha que não gosta, igual eu falei aqui, de repente o pessoal acha que não gosta de chorinho, mas se entender, passa a gostar, né? Ah, não gosto de aproximação cromática.